Oi gente, tudo bem? Comigo tudo ótimo, graças a Deus! E gente, hoje o vídeo é sobre algo que eu falei com vocês, né, algum tempo atrás. Eu comentei com vocês que tinha o perfume do Boticário, que eu tinha suspeita de que seria descontinuado por vários motivos, né? Na época eu não falei, né, qual era o perfume, porque a gente não tinha certeza. Então não é bom a gente falar o que a gente não sabe, não tem certeza. E eu tive a confirmação, né, minhas suspeitas se confirmaram. Do ano passado pra cá, o Boticário vem fazendo isso, né, de descontinuar perfumes ou reformular perfumes, né? E o que me levou a essa suspeita foi o seguinte. Eu segui uma lógica, né, que os perfumes que estavam sendo descontinuados eram perfumes que tinham volumetria maior do que 100 ml, que foi o caso das ânforas. Não lembro qual foi o outro, mas tinha outro também que era de maior volumetria, maior do que 100 ml, né? E perfumes também que estavam sozinhos, numa linha só, entendeu? Como, assim, perfumes que estão na linha sozinhos, eles agregam a outra linha, né? Que foi o caso do Man, do Galbi, do Galbi. O Galbi só tinha o Galbi, não tinha outros perfumes da minha Galbi, né? Então o Galbi foi agregado à linha Mangalbi. Não sei se mudou, porque depois que ele mudou pro Mangalbi, eu não tive mais acesso a esse perfume, né? Então não sei se mudou o cheiro ou não, né? Quem conhece aí me diga, por favor, se mudou o Mangalbi, se mudou. E outro também que foi, ele estava numa linha só, e foi agregado ao outro perfume, né? Que foi o Miríade, né? Teve o outro Miríade, e depois saiu de linha, e aí o Miríade tradicional ficou sozinho na linha, e aí ele foi agregado ao Glamour, virou o Glamour Miríade. Então, assim, eu estava seguindo uma lógica, né? Os perfumes ou que estavam numa linha só, ou que estavam acima da volumetria, que foi o que aconteceu com vários perfumes. Gente, isso, assim, é muito ruim. Assim, eu prefiro que descontinuem o perfume, na verdade. Eu prefiro que descontinuem o perfume, do que pegar um perfume e enfraquecer, né? Ficar fraco, perder a identidade, assim, porque, gente, tem perfumes assim que eram paixões, né? Por exemplo, o Cicita. Cicita é um clássico, gente, né? Eu já cheguei na central, assim, as pessoas falarem pra mim, assim, eu ver pessoas comprando e dizendo, nossa, esse perfume tá horrível. Já vi vários comentários, assim, né? Dessa linha das ânforas, que foi, assim, a pior, assim, de todas, né? Porque nenhum mais, né? Tem aquele cheiro. Se bem que não foram as teorias de todas, né? Porque o Florata, a linha Florata também, foi, sim, pelo amor de Deus, né? Acabaram com os Floratas, o Gold mesmo, sinceramente, não tá mais o mesmo. Enfim. Então, assim, alguns perfumes realmente perderam a identidade, não estão mais os mesmos perfumes. Pra quem não conhecia que comprar agora, pode até não achar ruim, né? Mas, quem já conhecia, né? Enfim. Só, só, só a lamentar. E aí, como eu falei daquele perfume que, que eu fiquei na suspeita, muita gente me perguntou, nos comentários, qual perfume era, né? Pra, pra reservar. Foram vários, vários comentários, vários, vários chutes, né? Eu não podia comentar. Então, o que me levou a suspeita foi justamente duas coisas. É, esse perfume, ele, ele tem mais de 125 ml, ou, tem mais de 100 ml, ele tem 125 ml. E esse perfume, ele é, é... Deu branco, gente. Tá, e ele tava em promoção o tempo todo, né? E eu peguei várias campanhas, esse perfume em promoção. Ele, ele... Às vezes tinha promoção que não era nem pro cliente, né? Promoção, a última promoção que eu peguei dele foi uma promoção, assim, espetacular. Que não tava no catálogo pra cliente. Tava só mesmo pra... Pra gente que é revendedor, né? E eu aproveitei e peguei um monte. Porque já tava com suspeita. E aí, ele vem em promoção. Depois daquele vídeo que eu fiz, que eu comentei isso, ele vem em promoção mais várias vezes. E a última vez que ele vem em promoção foi o quê? É... Tem um mês, mais ou menos, que ele vem em promoção. E não tava em promoção no catálogo. Então, eu olho e disse, não, tem justificativa a isso. E esse perfume vai... Vai acontecer alguma coisa nesse perfume, né? Perguntei pra minha supervisora, ela não falou nada. Né? Ficou assim... É... Meio... Né? Em cima do muro. Aí eu perguntei pra uma outra, e essa outra me confirmou, né? Que este perfume... Que na verdade ia sair... Ia ser... Não ia sair de linha. Ele vai ser... Vai mudar a embalagem, né? Ele vai continuar, né? Mas a embalagem vai mudar. Ou seja, a gente pode ser... Vamos pedir, né? Que ele não mude a fragrância, né? Que seja apenas o frasco. É... Porque assim, tudo bem que mude o frasco, né? Mas, poxa, mexendo na fragrância... Semana eu tava vendo, é... Num... Lá nos grupos, E eu vi que o Insolance, ele mudou totalmente a embalagem, né? Que a Guerlain vai mudar, é... Que aparece que todos os frascos da Guerlain vai ter uma mesma semelhança. Vai ter uma... Uma... Como é que eu posso dizer? Uma... Ai, vai ter uma... Uma linha, assim. Vai ter... Vai ser tudo similar, entendeu? Os frascos vai ter... Vai seguir uma linha, né? Que os frascos parecem que vão ser todos parecidos. E eu vi uma publicação lá no grupo. Eu perguntei, né? A moça que tava... É... Vendendo. Ela vende decantes. E aí perguntei, coloquei um comentário lá. A fragrância mudou? Ela disse que não. Então, assim. Nada contra mudar a embalagem, né? Vai que queira colocar um novo, né? Mudar também. É bom a mudança, né? Desde quando não mude. Nem a fragrância, nem a volumetria, né? Então, assim. Então, isso é uma tendência. Nada contra a mudança de frasco. Nada disso. A gente é contra a mudança da... Da fragrância. Que aí é que mata a gente, né? Porque... Quando pega um perfume que é maravilhoso. Que você curte. E transforma no perfume, né? Bem mais fraco, gente. Aí dói, dói na alma. Então, assim. Aí eu... Né? Confirmei com a supervisora. E aí ontem... Estou eu aqui em casa. E aí chegou a moça aqui em casa, né? Aí quando ela compra na minha mão. A minha cliente. Ela disse... Eu quero ver... É... Um perfume que tá em promoção. Porque ele vai mudar de frasco. Eu disse... Mas qual é? Não tem perfume em promoção que vai mudar de frasco aqui, não. Ela não. Porque a moça que eu trabalho. Ela comprou. Lá no trabalho dela. Com a pessoa. Com a revendedora. E a revendedora disse que... Ele tava bem mais barato. Porque vai mudar de frasco. Como ela tinha informação da minha... Da moça. Da outra supervisora minha. Não me revelou. Aí eu peguei, né? E... Fui pra procurar essa... Aí eu... Deu o estalo. Aí eu perguntei... Qual é o perfume? Aí, gente... Minha suspeita se confirma. O Quasar, gente. O Quasar. Vai mudar de embalagem. Então... Eu peguei esse perfume muito barato. Minha suspeita foi por isso. Que ele tá muito barato. E vindo várias vezes assim, ó. Recorrente. Promoção. Quando você pegar um catálogo... Você que não é revendedor. É... É... É consumidor. Você pegar a revista Boticário. Esse é o conselho que eu dou. Ciclo seguido. Ciclo seguido. Ciclo seguido. Meu perfume em promoção. Desconfio. Isso aconteceu com os floratas. Isso aconteceu com as ânforas. As ânforas chegaram com um valor de 30 reais, gente. Na época eu nem me toquei o que ia acontecer, né? Eu peguei pra estoque. Mas não... Se eu soubesse na época que era isso, eu ia pegar muito. Mas eu achei que era só uma promoção, né? E veio várias vezes, né? Enfim, depois mudaram as ânforas. Então assim, o Quasar vai mudar em promoção, gente. Ou mudar em promoção. Vai mudar de embalagem, né? É... Não sei o que vai acontecer, gente. Pode ser que continue, né? O mesmo cheiro. Pode ser, gente. Vamos crer que vai continuar o mesmo cheiro. Ele vai mudar a embalagem. Esse aqui é uma pena. Porque esse Quasar aqui, gente, é o melhor, na minha opinião. O Quasar Fire. Gente, esse perfume tem um cheiro maravilhoso, sabe? Ele é um perfume diferente. Esse daqui é bom, tradicional. Mas esse daqui é fantástico. Então se você gosta dele, procura e compra. Porque, né? Vai mudar a embalagem. Não tô dizendo que vai mudar a fragrância, gente. Olha aqui, não me comprometam. Eu tô dizendo que vai mudar a embalagem dele. Até aí, tudo bem, né? Ele vai de 125 pra 100. Vamos ver quanto ao preço, né? Se vai baixar também ou se vai continuar. Se eu não me engano, ele é 99. Se vai continuar o mesmo... A mesma fragrância... O mesmo preço. Eu também não sei se vai mudar a volumetria, gente, né? Também não sei. Eu sei que vai mudar a embalagem. Mas, pelo que a gente já tá vendo do Boticário, né? Toda vez que muda a embalagem, a volumetria diminui. Então, ele é um perfume de 125 ml, né, gente? 125 ml. Então, se vai mudar a embalagem, eu acredito que vai mudar a quantidade, né? Pelo histórico do Boticário, acredito que vai baixar a volumetria. Acredito que sim, né? Quanto ao cheiro, a fragrância, espero, sinceramente, que não mude. Porque esse daqui é o que eu mais vendo. E tem muitas clientes que compram esse perfume. Ele é um perfume fantástico, gente. É muito gostoso sentir esse perfume no homem. É um perfume maravilhoso. É um perfume especial. É um perfume quente. Tem um toquinho, assim, docinho. Mas é um doce discreto, bem discreto, né? É um perfume espetacular. Esse aqui, sinceramente, eu vendo muito. Esse daqui não tanto, mas eu peguei também, né? Porque se mudar a fragrância, tem gente que gosta e aí eu tenho no estoque, né? Então, gente, vamos aguardar ver o que é que vai acontecer. Se vai mesmo, se o Boticário vai realmente fazer isso. Pelo que tudo indica, pelas informações que eu tenho, né? É verdade. O Quasa vai mudar a embalagem. Vamos pedir, né? Torcer para que continue com o mesmo cheiro, pelo menos isso, né? Tá bom? Tá bom, então, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.